E no De Frente com a Lente hoje, um convidado ilustre, mais que especial, Edmar Oliveira Araújo. Boa noite a todos, boa noite de frente com a gente. Eu quero agradecer de antemão esse convite do Marquinho e do Daniel para me responder aqui as perguntas que vocês desejarem. Então é isso aí galera, nesse momento maravilhoso, nesse momento único, onde nós iremos ter aquele bate-papo, saber um pouco mais do que fez um dos melhores volantes do estado do Ceará. Muito conceituado e vamos ter muitas e muitas novidades, coisas boas para lançar para você, torcedor alvinegro, torcedor fortalezense, torcedor do país inteiro que ama e gosta de futebol. Professor Edmar, eu falo com prioridade, professor Edmar, porque nós chegamos a trabalhar juntos e daqui a pouquinho iremos trabalhar juntos novamente nessa parceria dentro de campo, onde eu aprendo bastante com ele, onde ele diz que ensina um pouquinho, porque ele aprende mais. Eu sinto muito mais orgulho de trabalhar com um cara mega exemplar, carinhosamente, como eu chamo, professor Edmar. Professor Edmar, hoje sua idade já com 75 aninhos de alegria, não é isso? Exatamente, Marquinho, eu estou aqui com 75 anos de idade e eu quero dizer para você, da minha trajetória, eu sei que você vai perguntar muitas coisas, a minha trajetória foi muito linda, eu fiz uma trajetória onde eu só consegui amigos e colegas e tudo, nunca tive um inimigo dentro do campo de futebol. Isso aí para um volante, isso aí torna-se raridade, porque a posição de volante, hoje ela requer aquela marcação muito forte, muitas das vezes com obrigação de parar jogadas, com obrigação, quer queira ou não, de interferir até o ponto de tomar amarelo. E nós vamos começar esse bate-papo já falando sobre cartões, lembrando a você que o professor Edmar, meu amigo Edmar Araújo, ele foi o atleta sabe quantas partidas, mais de 590 partidas com a camisa do Ceará Esporte Clube. Professor, o senhor não cansou não, professor, de vestir essa camisa maravilhosa? Marquinhos, não cansei, Marquinhos, não cansei porque eu fui um profissional exemplar, onde eu joguei em 6 clubes, e nos 6 clubes fui titular. Eu tenho a honra do mundo que está dando essa entrevista para você, e dizer que durante a minha carreira todinha eu só fui expulso duas vezes, injustamente. E justamente, vamos daqui a pouquinho citar sobre o porquê essa injustiça, professor Edmar, mas em relação a cartões amarelos, também não foram muitos cartões amarelos que você chegou a tomar na carreira, principalmente jogando como volante, né professor? Não, Marquinhos, porque eu, quando eu chegava atrasado, eu parava, abria os braços, não ia para fazer falta em ninguém, para dar pancada em ninguém. Eu era um jogador que eu tinha muita, cara, aquela arrancada eu não perdia para ninguém. Condição física boa demais, aí eu não deixava o adversário dominar a bola. Quando ele dominava a bola, eu, como disse anteriormente, eu o cercava. Quando não tinha aquela maneira de interferir, quando via que a bola passava, procurava amenizar mais no contato com o jogador, evitando mais um cartão, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas, professor, puxando aqui já para as expulsões, que foram duas expulsões injustas, entre aspas, uma delas é um momento resenha, né professor? Que uma das vezes você estava, brincou com um amigo, o amigo brincou com você e acabou tomando um cartão vermelho. Conta para essa galera maravilhosa. Bom, essa história é a seguinte, eu, jogando no ferroviário, na categoria de base, eu peguei o Lídio Neto, o professor Lídio Neto, saudoso, ele está lá com Deus. Nós brincando, ele passou a jogar pelo Fortaleza e eu pelo ferroviário. Depois ele passou por América e eu estava no Ceará na época. Aí, uma jogada lá, ele brincando comigo, eu me chamava de Neto Cabeção. Aí, nós brincando, um empurro-empurro, o Ceará ganhando o jogo de 3x1 do América no Castelão. Aí, o Manoel Araújo me expulsou. Expulsou nós dois. O Ceará está chorando dentro de campo, porque faltavam seis meses para mim ganhar o Belford Duarte. O Belford Duarte ia ser inédito no mundo, porque um volante ganhar o Belford Duarte era difícil. No estado do Ceará, só quem ganhou foi Pacuti e Babá, que jogou no Flamengo. Ah, Pacuti. Pacuti foi pai de uma amiga minha, professora, professora Seissa. Mas, professor, esse troféu, Belford Duarte, ele era um troféu, digamos que hoje em dia, tratamos como fair play. Confere? Exatamente. Pronto. Então, por seis meses, para você que tinha uma habilidade imensa como volante, um cara sensacional como volante, para você seis meses sem tomar o cartão, era tranquilo demais. Então, iria ser uma garantia você receber. E por uma brincadeira que o árbitro interpretou de uma má forma, acabou sendo expulso. Como foi que ficou ali o professor Edmar? Eu sei que saiu chorando, mas depois ali, professor, como ficou? Eu, rapaz, eu, desde quando eu fui expulso, eu fiquei triste, Marquinhos. Fiquei triste, fiquei triste. Vocês que vão me assistir, vão me ouvir. Fiquei triste porque o cara, eu falo diariamente, o volante, passar dez anos sem ser expulso, ia ser indéfico no mundo. Porque esse prêmio é mundial. Esse prêmio, você entra em qualquer estádio do mundo, qualquer jogo do... Pode ser jogo da Copa do Mundo, tudo, eu não sei. Fiquei triste demais. Até hoje, eu falo com meus amigos, não falo para você. É uma tristeza grande. Por quê? Porque, sim, ia ser indéfico. Ia ser um título indéfico, né, professor? Então, seria para honrar cada vez mais a camisa do Ceará Esporte Clube. Não é à toa que um manto desse, respeitosamente, no nosso país, o Ceará Esporte Clube, e ter um atleta exemplar com 590 partidas, sendo expulso duas vezes, uma delas injustamente, isso aí é realmente para entrar para a história. Teria, sim, que na entrada lá de Porangabuçu, teria que ter uma estátua lá do grande Edmar Araújo. Alô, presidência do Ceará, alô, diretores, vamos observar tudo isso, hein? É uma história que inspirou muitos e muitos atletas na época, que honraram também a camisa do Ceará Esporte Clube. Edmar, você se vendo rodando um filme na sua cabeça, e você assistindo na televisão, tem algum volante hoje que você cita a dizer assim, olha, eu jogava nesse estilo aí desse atleta, você vê algum atleta que possa marcar os seus momentos dentro das quatro linhas? Marquinho, eu vou falar com toda a seriedade, falando que vocês estão me assistindo, é difícil, porque eu era, além de ser, ter uma condição física ideal, mas de que eu não tinha não, podia ter igual. Eu, o passe, o meu passe era perfeito, eu não errava, né? Rapazinho, tinha um jogador no Ceará, chamado, ele tá jogando hoje no Ceará, Richard, né? É o Richard. O que foi embora pra, foi embora e voltou? A Richardson, Richardson, é. Ele foi embora, ele, tava muito bem, ele já apareceu, parece mais que bem que isso aí. Mas ele foi, voltou agora, aí voltou, mas se desaprendeu. É verdade. E o João Março também, né? Ah, o João Março. O meu João Março, baita jogador, condição física ideal, mas ele se perdia na hora da saída de jogo. Isso aí não, isso aí era o papai, pra mim, eles dois, né? Falar em saída de jogo, professor, além de você ser um bom e excelente marcador, você era um maestro em lançamento, né? Conta pra nós aí, como foi aquele belíssimo lançamento, que você, ah, iria tocar pro Danilo Baratinha, depois eu vou perguntar, iria tocar pro Danilo Baratinha, virou, lançou pro Miki, Miki dá aquela bola voltando, e o Oliveira Piauí conclui. Fala pra nós aí, como foi esse lance, professor? Bom, Marcos, eu recebi a bola do zagueiro, foi Arthur, foi Pedro Basílio, recebi a bola do zagueiro, aí o Danilo pediu a bola, pequena bola atravessada, que eu nunca gostava de fazer essa não, bola atravessada, aí eu levantei a cabeça e fiz o lançamento pro Miki, o Miki foi da linha de fundo, cruzou, do Oliveira Piauí, fiz um a zero, e aí, nós fomos pra galera. Rapaz, bacana demais, era gostoso demais ver aquele castelão lotado, né, professor? Aproveitando a oportunidade aqui, sou esse gol, sou esse gol, eu pelo brasileiro, joguei 179 partidas, o Ceará, quem jogou mais pelo brasileiro, foi eu também. 179 partidas, olha só, meu amigo, 179 partidas, pelo Ceará Esporte Clube, no Brasileirão, no Brasileiro, jogando no Campeonato Brasileiro, isso aí também, é um marco, não pode ser esquecido dessa forma, Edmar Aújo, o homem que mais vestiu a camisa do Ceará Esporte Clube, atuando, em vestir a camisa, qualquer um veste, mas atuar, hoje em dia, é difícil falar, e pra atualidade, professor Edmar, nós sabemos que, você com a sua capacidade, com a sua competência, você era muito seduzido por, outros clubes, olha, eu quero ele, quero ele, o Ceará segurava, como era aquela movimentação, de um, de querer ele contratar, por vários clubes, naquela época? Marquinho, durante, durante a minha, trajetória, pelos, sei lá, dez anos de Ceará, eu fui cobiçado, pelo Fortaleza, várias vezes, aqueles times do, do Sul, também, cobiçado, mas o Ceará, não soltava não, eu fui cobiçado, por um caro de time, o Ceará, veio me soltar, depois que eu estava, já com 32 anos de idade, quando eu fui para o Guarani, de Campinas, e, posteriormente, fui para o Criciúma, mas eu tinha condição, o Ceará, não, 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 doido para, para sair, porque, na época, a condição do Ceará, não era boa, é, passava três, quatro meses atrasado, e nós, continuava todos jogadores, jogando, principalmente eu, jogando com afinco, com dedicação, joguei muito machucado, pelo Ceará, é, mas eu, isso aí, passou, a gente, a gente releva isso aí, hoje, hoje eu sou Ceará, sou torcedor ferroviário, não, tenho nada contra o Fortaleza, é, quando o Fortaleza, ganhou o título, eu era o primeiro, a, a parabenizar o jogador do Fortaleza, sempre eu fui assim, é, com minha humildade, é, fui titular em todos os times que eu joguei, não fui recebendo em nenhum time. Bacana, né, Edmar, e em questão clássico rei, você teve vários clássicos reis, mas teve algum que marcou? Bom, clássico rei mesmo que marcou, foi o de 71, nós, o Ceará fazia oito anos que não era campeão, contratou eu, da Costa, Paulo Tavares, um cara de jogador de fora, e nós fomos, tiramos aquele título do Fortaleza, é, o de 71, gol do Vitor, é, já no final do jogo, uma falta, em cima do próprio Vitor, e ele fez o, ele fez o gol, o gol do título, então, ele marcou muito esse título aí, né, ali foi marcante, né, oito anos que não estava conseguindo o título, o Ceará, e Edmar e companhia, conseguiram aquele, golzinho do Vitor, sagrando esse campeão, o Ceará Esporte Clube, e o outro jogo, foi de 2 a 0, contra o Fortaleza, na, em 75, certo, nós perdemos, nós perdemos o campeonato, de 73, e 74, com o time melhor que o Fortaleza, pelo quadrado de 1 de Fortaleza, mas o nosso time melhor é melhor, perdemos esses dois títulos, e ganhamos o de 75, com o time mais fraco, sim, professor, em questão assim, do, do, do vestiário, hoje eu assisto, acompanho muitos, alguns documentários, é, dos clubes, cearenses, clubes, do nosso país, até mesmo fora, eu acompanho muito, como é aquela pré-eleção no vestiário, e naquele período, professor, como era que funcionava aquela pré-eleção, se preparando para enfrentar, é, um clássico rei, ou um jogo bom, como era aquela sistemática, como era que funcionava lá no vestiário? Marquinho, eu toda a vida, toda a vida, eu procurei, ouvi o treinador, ouvi o, os, os próprios auxiliados, o treinador, certo? Eu não era daquele cara, daquele jogador que, ficava, procurando conversar, pá, pá, mas eu era um jogador que o, o treinador, não precisava mais me dizer o que eu queria fazer de campo, não, isso aí eu digo a todo mundo, eu já sabia o que ia fazer, porque, porque eu, tanto fazia jogar treino amistoso, como mete treino, como jogo valendo ponto, contra Pelé, contra, eu joguei contra Pelé, contra Zico, contra, de Seu Lopes, contra Rivelino, contra Demi da Guia, para mim era a mesma coisa, é por isso que eu, não, não, eu, ouvia bem o treinador, mas eu já sabia o que ia fazer. É verdade, não é à toa que, foi o, o maior maestro, do Ceará Esporte Clube, aqui o grande, Edmar Araújo, falando, em Pelé, Edmar, nós tivemos a perca, do Rei Pelé, é, alguns meses atrás, para nós, foi uma, uma algo aqui que, é, não é que o futebol vai ficar vazio, porque para mim o Pelé, preencheu, é, nossos corações voltados ao futebol, para toda eternidade, Pelé foi um, um cara fenomenal, e, quantas vezes você chegou a enfrentar Pelé? Eu tive a oportunidade de jogar contra Pelé, cinco vezes, a primeira vez que eu, joguei contra Pelé, foi aquele time do Santos, com Dorval, Mengal, Coquinho, Pelé e Pepe, nossa, eu era amador, jogava no time principal do Ferroviário, eu era amador, aí, fui convocado para, o combinado, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, foi, seis, foi, foi oito jogadores de cada time, e eu fui titular, eu, nesse dia do, nesse dia nós perdemos de, cinco a um para o Santos, nunca vi igual, vocês jovens não vão ver, a tabela entre Pelé e Coutinho no ar, não foi só uma vez não, eu ficava balançando, se eu tivesse, se eu tivesse tosse de cola, eu ficava balançando, agora, depois, eu tive a oportunidade, em 68, na entrega de faixa, do, 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 Ferroviário, campeão invicto, tem uma coisa indédia, que todo mundo pensa que é mentira, um pênalti, um pênalti a favor do Santos, Pelé mandou o Pepe, botar a bola para fora, botou a bola para fora, foi 0 a 0 esse jogo, no terceiro jogo, já foi em 70, já, já, 70, não, 71, pelo campeonato brasileiro, 71, Ceará e Santos, Moraes, não sei se você viu, falar do Moraes, Moraes e Osíris, jogaram no Cruzeiro, Moraes, Pelé domineu a bola, o Moraes, deu uma pancada no, no Pelé, aí Pelé levantou, educadamente, levantou para cima, assim, que era muito alto, o Moraes, calma garoto, aí o Moraes, calma garoto, deu o que, aqui é pancada, aqui é pau. Professor, antes de se eu concluir, falar sobre essa história, que é uma história bem bacana, uma história bem legal, que praticamente eu sei, porque nós trabalhamos junto, chegou a continuar, mas, nisso, o Pelé tinha aquela humildade, que todo mundo via, que o Pelé tinha, ele era muito humilde, dentro das quatro linhas, não era? Era humilde demais. ele também tinha a elegância, de saber bater, é só concluir essa história, você quer saber, o Pelé, ele era tão elegante, até batendo, você vai, escutar essa história, sendo concluída, pelo professor Edmar, Edmar, conclua aí. Aí teve a segunda falta, do mesmo jeito, Pelé se levantou, na hora que ele viu, caiu, garoto, calma, vamos jogar bola, e o Amorazice, do mesmo jeito, aqui é pau, aqui não quer saber não, nossa, aí já bateu no primeiro tempo, zero a zero, aí o Manel Maria, fui na direita, eu vim perdido o Pelé assim, aí o Manel Maria cruzou, aí Pelé, Pelé dominou no peito, e olhou para trás, aquela cotovela da sensação, tradicional dele, aí ele deu no Morazice, que ele disse, o Morazice ficou morrendo, no segundo tempo, Morazice não tinha alguma nenhuma dele, rapaz, agora ele, para mim, há cinco jogos, eu ia contra ele, Marquinho, era altamente, assim, educado, no meio de dentro de campo, você batia, ele só fazia isso, só pedia para o cara, não dar mais, é isso. É verdade, muitas pessoas, entre aspas, criticam, ah, antigamente era mais fácil, antigamente era mais fácil, amigos, eu tenho a certeza absoluta, que não era, não era, todos veem, veem agora, os vídeos do Pelé, jogadas que Pelé fazia, que hoje fazem, digamos, que o Astros, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, muitos jogadores de nome, hoje, fazem jogadas, que Pelé já fazia, quando estava no seu auge, então, não era, que seria um futebol, antigamente, ser fácil, porque, se, fosse, tão fácil, como todos nós achamos, hoje em dia, as pancadas, que Pelé tomava, na época, se fosse hoje em dia, em um dos atletas, como nós vemos aí, de grandes jogadas, que, foram repetidas, hoje, na atualidade, sendo concluídos pelo Rei Pelé, os jogadores não aguentavam, acho que Neymar, não aguentavam, nem sequer 10% das pancadas, que Pelé tomava, Cristiano Ronaldo, Messi, eu acho que já tinham abandonado, o futebol por lesão, porque Pelé apanhou demais, né, Edmar? Exatamente, uma vez, eu converso com meus amigos, rapaz, digo, rapaz, falando, falando, Pelé hoje, fazia mais de 5 mil gols, aí, na fazenda, eu já discuti com muita, cara que ele não conhece, porque o Pelé fazia 5 mil gols, porque hoje, você falou, não pode mais dar pancada, né, dar pancada, cartão amarelo, na segunda, expulso, nesse caso do Moraes, as duas pancadas que ele levou, que o Pelé, que ele deu, foi pancada para quebrar, e tinha sido expulso, né, hoje, hoje não pode mais dar pancada, né, o que aconteceu lá, que era fácil antigamente, que nada, eu conheci um jogador, Marquinho, chamado Tom Mires, jogou, ele jogou no 13 de Cantina Grande, com meu irmão, ele foi titular do Flamengo do Rio, Tom Mires jogou no esporte, Tom Mires levantava a bola para dar na cara do, do centroavante, do atacante, é, é por isso que eu digo, o Pelé fazia mais de 5 mil hoje. Hoje em dia, tudo, um pouco mais regrado, os cartões agora, são bem mais, rigorosos, deram abaixo, alguns anos atrás, principalmente no futebol, europeu, que quer queira ou não, evoluiu muito o futebol europeu, é uma lamentação, e uma realidade que eu falo, o nosso futebol brasileiro, é, de Maraújo, quer queira ou não, não sei se você concorda comigo, e tem prioridade enorme, muito mais experiência que eu, mas o futebol brasileiro, então, na realidade, ele está ficando para trás, eu fico muito preocupado com isso, nós estamos ficando para trás, nós vimos hoje, o futebol, é, europeu, beleza, uma excelência, aí nós, puxamos para mais atualidade ainda, já agora, pelo Mundial de Clubes, é, clubes como o, o Al-Ilau, que jogou contra o, é, o Flamengo, enfrentou a equipe do Real Madrid, Real Madrid sagrando-se campeão do mundo, mas, foi uma equipe que a gente vai olhar, da onde é, a lá dos confins da terra, mais o futebol totalmente dinâmico, o futebol diferenciado, onde nós brasileiros, estamos perdendo aquela hegemonia, estamos perdendo aquela tradição, estamos perdendo aquele, ah, brasileiro, é bom jogador, é excelente, eu quero aqui no meu clube, então, nós estamos ficando para trás, exemplo, Copas do Mundo, há 21 anos, que nós não ganhamos uma Copa do Mundo, nós estamos, nós estamos no ano de 2023, a última vez, foi em 2002, nós não sequer chegamos, a uma semifinal, de Copa do Mundo, há muito tempo, professor Edmar, e então, nesse caso, nós torcemos, para a evolução, do futebol, brasileiro, mas, trazendo aqui, para a atualidade, trazendo aqui, para a nossa casinha, que é o estado do Ceará, falando aqui, do, o cara que, mais vestiu a camisa do Ceará, esporte, em Ceará Esporte Clube, professor Edmar, hoje, na atualidade, você vê, uma evolução a mais, dos clubes, não por atletas, mas sim, por clubes, uma evolução, que está fazendo, que as duas equipes, cheguem a jogar competições, sul-americanas, como o próprio Ceará, e o próprio Fortaleza, então, como é que o senhor, observa hoje, na atualidade, o crescimento, dos dois clubes? Bom, Marquinhos, vocês que estão me ouvindo aqui, eu acho, dentro do meu conhecimento, o Ceará caiu muito, o Ceará vinha, numa fase, boa demais, batendo, batendo com o Fortaleza, mas hoje, eu sou, o Ceará, mas o Fortaleza, tem dois, o Fortaleza tem dois times, o Fortaleza é um time, não deixa nada a desejar, nem um clube de fora, certo? Para mim, hoje, com toda sinceridade, com todo o meu conhecimento, eu acho, para mim, só tem o Palmeiras, nem o Flamengo, até o Flamengo, carro de produção, assim, Palmeiras, Palmeiras já vem, quanto tempo que o Palmeiras não vem com aquele, com esse treinador, jogadores humildes, jogadores humildes, jogadores, dando tudo pelo clube, foi o clube que eu achei no Ceará, nesses últimos anos, depois que o Ceará disputou a Copa Sul-Americana, já caiu, saiu, caiu, caiu, caiu muito, eu achei que, não sei, se foi por causa de alguns jogadores, que, foram, foram, contra o Vina, o Vina, o Vina fez coisa ali, que, não teria o que fazer, na minha época, na época, que a culpa é do Partido, ele não fazia isso ainda, da Costa, ele não fazia isso não, o cara é de encontro à torcida, certo, eu achei, coisa mais rada do mundo, por mais que você esteja certo, você não pode ir de encontro à torcida, certo, pois eu acho, Marquinhos, que o futebol, o futebol cearense, cresceu muito, mas de repente, o Ceará caiu um pouco, Fortaleza não, Fortaleza continua, no patamar ponto, e vai continuar sempre, porque eu já, tinha muito dinheiro, mas hoje é, é muita, é muita propaganda, muita coisa pagando, verdade, infelizmente, na atualidade, professor Admar, nós tivemos, infelizmente, a queda, do Ceará Esporte Clube, para a segunda divisão, do Brasileiro, para todos nós, todos nós, eu sou esportista, sou jornalista, amo o futebol, mas para mim, foi um baque, para mim foi, quer queira ou não, muita gente diz, ah, não era surpresa, não era surpresa, o Ceará cair, para mim foi uma surpresa, porque o Ceará, sempre foi aquele clube, de superação, mas, como o senhor, bem frisou, em questão, em questão, de um atleta, não ter, não impor aquele respeito, em relação a torcida, quer queira ou não, torcida, é o patrimônio do clube, é a hora de criticar, tem a hora de criticar, tem a hora de incentivar, porque, digamos assim, o clube jogar, sem torcida, é muito complicado, a torcida, que tem o amor no coração, pelo clube, que veste a camisa, junto com os atletas, ou mais, que os atletas, vale ressaltar isso, vai lá, incentiva, e o atleta, não tem aquele direito, de tentar contra a torcida, torcida tem que cobrar, torcida paga, faz seu sócio, paga para entrar no estádio, compra a camisa, e ela tem todo o direito, de fazer a cobrança, e o atleta, aquele que é para ser, o cara da equipe, como chegou, a ser, citado até mesmo, por seleção, seleção brasileira, então, não poderia ter ido, de contra a torcida, então, para você ali, foi onde, começou a, uma queda do Ceará, não é isso? Eu acho que sim, depois daquela, que o Vila foi expulso, depois, xingando, os torcedores, ali foi uma, uma chama, é um, um declínio, né? A Maria, aquele ali, acabou com o Ceará, ele não merecia, ele não merecia mais vestir, a camisa do Ceará, não, porque para vestir, aquelas camisa do Ceará, e a camisa do Fortaleza, tem que ter, tem que ter, amor mesmo, dentro do campo, verdade, verdade, professor, nessas brilhantes, partidas, que você teve, pelo Ceará Esporte Clube, você também, chegou a representar, a equipe do Ferroviário, Atlético Clube, né? Quantas partidas, você teve pelo, Ferroviário também? Eu, 228 partidas, 228 partidas, juntando, 228, com mais, 590 do, do Ceará, quais, quase 900 partidas? Muitas e muitas partidas, é Ferroviário, Ceará, Ceará e Ferroviário, onde eu vou, questionar agora, fala para mim, e também fala para essa galera, maravilhosa, que está nos acompanhando, esses dois clubes, que você vestiu a camisa, o princípio, seus primeiros passos do futebol, conta para a gente aí, como foi, o seu início, na vida profissional. Bom, meu início foi o seguinte, eu tinha um irmão, chamado Edilson Araújo, que está com Deus, Edilson Araújo, eu acompanhava muito o Edilson, primeiramente, foi no Calo do Ar, ele jogou, ele jogou até de goleiro, o Edilson, quando ele passou, não, quando ele, ele começou no Zina, no gol, depois de uma meta no gol, passou a, foi para o Calo do Ar, ele, se vir na base aérea de Fortaleza, ele, participou do, ele foi campeão cearense, em 55, pelo Calo do Ar. Aí, eu acompanhava muito o Edilson, e o Edilson passou a jogar no, o Ferroviário, o Ferroviário foi para o Ceará, e no Ceará, ele, eu acompanhando ele, ele teve uma peneirada, nessa peneirada, eu não passei. Então, quer dizer que você foi reprovado pelo Ceará, Esporte Clube? Eu fui reprovado pelo Ceará, depois, fui reprovado, na minha, na minha época, eu estava perto, o Arthur Paidego, fez essa peneirada comigo, mas, ele passou porque ele era muito alto, né, aí, eu não passei, fui para o Ferroviário, passei na peneirada, quatro anos depois, o Ceará me comprou por 50 milhões, 50 mil cruzeiros na época, 50 mil cruzeiros, das maiores transações, foi essa, aí, o, o, o Ferroviário, o meu primeiro contrato de profissão no Ferroviário, foi em 68, eu ganhei o emprego da RFS, como meu irmão estava parando, eu dei o emprego para ele, para ele, aí, continuei, fui, fui vice-campeão do Ceará em 77, 67, campeão em 68, vice-campeão 69, e super-campeão 70, onde o Ceará me comprou, né, olha só, Ceará Esporte Clube, quase que você perde, Edmar Araújo, hein, mas, Edmar Araújo, vamos aqui por nós, finalmente, vamos, agradecer essa galera, que nos acompanhou esse bate-papo, pode ter certeza que nós teremos vários encontros ainda, nesse meio esportivo, então, um agradecimento para essa galera, professor Edmar, que está nos assistindo. Bom, a todos os torcedores, a todos os torcedores, cearense, especialmente ao Ceará, o Ferroviário, não deixando de torcer pelo Fortaleza, certo, e aqui, você, você tem que ser, você não é cearense, o Fortaleza jogou com o time de fora, os torcedores pelo Fortaleza, né, eu quero, eu quero agradecer, essa oportunidade que vocês me deram, é, vamos ter mais, alguma oportunidade, pela frente, quando vocês precisarem de mim, nós estamos aqui, viu, show de bola, muito obrigado galera, esse foi um bate-papo bem bacana, com o programa de Frente com a Lente, nosso convidado ilustre, Edmar Araújo, aquele que vestiu a camisa do Ceará Esporte Clube, quinhentas e noventa vezes, ufa, mas é bom demais, então, obrigado a você que está acompanhando, nossas transmissões, obrigado a todos vocês, que no dia a dia, nos incentivam demais, hein, então, agradeço, muito obrigado, professor Edmar, por ter aceito o convite, por ter esse bate-papo, bem bacana com essa galera, obrigado, hein, eu que digo, obrigado a vocês, obrigado pela sua oportunidade, viu, e fique com Deus. Show de bola, valeu galera, Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença quem faz, é você. O ataque é do Ceará para Edmar, tem Danilo livre, preferiu da fugida de Mickey, Mickey e Celso, Mickey, GOOOOOOOL! OLIVEIRA CAMISA SETE! GOOOOOOOL!